Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio qual é melhor, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza? Arroba o Chapax, tá aparecendo na tela aí, demorou daquela fortalecida, e galera, metinha de 50 mil inscrito no canal do Wamped, que tá logo ali atrás, ó, o Gordinho, demorou mano? Vambora então pro vídeo, vambora Gordinho, vambora? Não, vamos naquele pequeno, mano Galera, cês tá ligado mano, que o último vídeo foi Hornet vs Horneteira, né? Hornet carburada vs Hornet injetada, e quem levou? Carburada né pai? É, a injetada deu uma briga boa com ela nas duas originais, só que depois das duas mexidas, carburada levou uma vantagem fodida, mano, então carburada foi vencedora Dessa vez galera, o que que a gente vai fazer? E a gente vai trazer, deixa eu não posso colocar a primeira pessoa, senão buga aqui né galera, com essa roupa de ladrão que eu tô usando aqui mano É, dessa vez galera, vai ser uma CG, que é 125, acho que essa daqui é ano 99, se eu não me engano, vs a CG 125 também É, ano, deve ser um 2003, 2004 mais ou menos, tá vermelhinha aqui, beleza galera? Porém, como você pode ver, essa daqui que é ano 99, ela tá com o motor da estrada, beleza? 200 cilindrado, ó, o HC e tal, tá com o motor de 230 cilindradas, mexida até o talo E essa vermelhinha tá com o motor de Falcon original, 400 cilindrada Então, qual você acha que vai ganhar galera? Deixa aí nos comentários Pra quem entende de moto, sabe que na vida real mesmo, se você pegar um motorzão de Falcon 400 cilindrada E pegar um motor de OHC 230 cilindrada, que no caso é 200, só que mexida, passada pra 230 Geralmente a 230 vai ganhar da 400, porque a 400 é original de fábrica, tá ligado? Eu já vi muitas motinhas com motor de estrada 200 cilindrada, que foi passada pra 230, né, mexida Dando pau e Falcon com motor originalzão 400, demorou? Pra vocês verem como que o bagulho é louco Bom galera, enfim, eu vou com a 400 cilindrada, né, a CG 400 E o gordinho vai com a CG 230 Já deixa nos comentários qual você acha que vai vencer Demorou? Coloca assim, ô Chapax, eu acho que a vermelhinha vai ganhar Ô Chapax, eu acho que a azul vai ganhar E a gente vai fazer a puxada das duas originais E depois a puxada das duas mexida, beleza? Vambora gordinho E ó, vou mostrar pra vocês galera A vermelhinha com motor de Falcon tem dois discos na frente, né Foi adaptar dois discos na frente e um disco traseiro A do gordinho só tem um discão na frente A traseira é freio a tambor ainda, tá vendo ali? Deixa eu mostrar aqui pra eles o gordinho Ó lá, tá vendo galera, ó É freio a tambor ainda, ó Não é freio a disco não, demorou? Vambora então, vambora gordinho, chama? Vamos que vamos, vamos Ó como o bagulho vem, família, ó Aquela raspadinha, será que vira? Ó Raspadinha de placa, vamos ver, vamos ver Ó, ó, ó Ah, rapaz Chama na raspadinha de placa, fio, ó Hum, será que você consegue, gordinho? Acho que não, bora, deixa eu ver aqui Aqui ó, ó, ó Aqui tá meio difícil agora, peraí Devagarzinho Aí, ó, raspadinha, raspadinha, ó Ó Eita, preula Aqui raspa tudo, rapaz Galera, lembrando A puxada daqui Até no finalzinho dessa rodovia Não até o finalzão Até chegar na prisão, né Pra ser mais exato Não pode empinar, né Porque empinando dá mais velocidade Deixa eu reparar a moto aqui Repara aí, gordinho A sua também É Não pode empinar, demorou E... Demorou E não vale trapacear No caso, derrubar e tal Beleza? Vambora, gordista Começa contando aí, mano Mano, essa, hein No três Peraí, ó Peraí, ó Bem na faixa aqui, peraí Peraí Aí Aqui, ó Aí, vai No três, hein Um Dois Três, vai Ó Quatro cilindrais Saiu na frente, hein Eita Só vamos Bem pareado, hein É, a 230 Tentando buscar, fi Ó Eita, preu A 230 passando Que isso, meu irmão Tá quase, hein Pegando mais Vambora, quatrocentos Vambora, quatrocentas Ó, 225 por hora aqui, fi Aqui também Dizentos e trinta agora Eita, preu A 230 passando a quatrocentas Nossa Eita Ai 240 Tá preula, mano Mentira, mano Caraca, mané Vai Vai, titanzinha Vai Nossa, mano Tá ficando perto, hein Tá ficando perto 240 250 por hora, véi Tá travada Não alcança, mano Nossa, véi Tô alcançando agora Peraí, assim Parece que tô alcançando Ah, mas já tá chegando No finalzinho Não, 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 não Ah, galera 1x0 pra 230 cilindrada, mano Passou daqueles barril ali, galera Vence, demorou 1x0 pra 230 A quatrocentos Não aguentou E isso que eu falei pra vocês, viu, galera Que a mexida Ela sempre vai andar mais Que a original, viu, demorou, mano Vamos parar aqui Aí Agora vamos na descida Subida 1x0 pra você, viu, gordinho Vamos ver na descida agora, hein Minha vez, hein, ladrão Vou posicionar aqui certinho, ó 1 2 3 Eita Eita Vamos lá Tô na frente, hein Eita Motorzão tá como aqui? Estralando, ó Vai brincando, gai Só um pouco de paz Sai fora, tio Vai lá, motorzão Vambora Acelera aí, cacil Escapamentou um dólar E naquele pique Estralando tudo, galera Olha aí, ó E o gordinho tá de turbal lá, mano Nossa, o gordinho vindo, mano Que isso aí, gordinho O louco, tio Nossa senhora Vai Tá bem pareado, hein Olha só Entrei na frente do gordinho aqui Vai, gordinho Ah, essa aqui vai ser minha, hein, rapaz Essa aqui vai ser minha, ladrão 256 por hora, hein É 260 Uh Uh Aqui pra você, gordinho Aqui, ó Uh Chama, fio Mas a primeira também Então, no caso, se for ver, ficou 1x1, né É, mano Tá empatado, hein Tá empatado, hein, galera 1x1 1x230 E 1x400 cilindrada Demorou? Agora, vamos na versão turbinada Que é aquela lá D-Dual Performance Que vai dar uma Uma força extra Pra as motinhas Vamos lá D-Dual Performance Agora, galera Qual você acha que vai vencer? Se é um motor de 200 cilindradas Que foi passar pra 230 Ou um motor de foco Que já é 400 cilindradas Mexida, então Será que vai andar muito? E, ó A minha tem até radiadorzinha ali De óleo, hein, mano Será, gordinho? Vamos ver? Vamos ver, né Bora, então Você conta aí, hein, ladrão Vai É Peraí, ó É 1 2 3 E... Epa, pera, volta Eita, perdi, perdi Já se perdeu no bagulho Não conseguimos dar largada, hein, galera Vamos lá Aí, posiciona certinho Vai, vai, vai Vamos no 3 No 3 Vamos falar 3 1 2 3 Eita, preula Caralho, tio A puxada que ela deu, mano Ah, mas vem cá Vem cá Com a 400 cilindrada Tá vindo engolindo tudo Vambora 290 por hora 290 por hora na subida Tio Aqui, gordinho Eita Chama que a motorzão de foco mexida, pai Eita Nossa senhora, velho Vai 293 por hora O bagulho tá subindo, fio Variada, hein Então, mano Vai dar 300 daqui fácil, mano Ih, o meu tá 299 O meu tá 289 agora, velho Vai Nossa senhora Passa aí, passa aí Eita, preula, velho Olha Vai dar não Tá tentando, tá tentando, hein Olha, tá muito pareado, velho Caraca Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ah, 2x1 pra mim, rapaz Cê é louco Foi disputada demais essa, tio Ó Logo cadira pra cê aqui, ó Cê é doido, mano Vamos ver agora, hein 2x1 pra mim Se eu vencer agora Eu levo de todas as vezes Agora, se empatar Ainda tem que ir lá pro aeroporto fazer o réu É, lá então Vou apertar aqui, ó Bora É eu, né 3, hein 1, 2, 3 Olha, 400 milhão já saiu como, filho Embrazando, hein Agora põe embora Olha isso, mano Caraca, mano 270 por hora aqui 280 Vamos lá, motorzão Vamos lá, motorzão Nossa, que isso Olha o jeito que ele vem Olha o jeito que ele vem Embrazado com a CGzinha dele, mano Chegando, hein Caracolos, mané Ó Dá licença, rapá Vai, CGzão, vai O bagulho tá quase estourando o motor A boca do carburador tá daquele jeito Tá abertão, filho Olha lá, olha lá Olha lá Não, não vai, não, não vai Essa tem que vencer Ah Já era, rapaz 3x1 pra mim, meu irmão Chupa Aqui é 400 cilindrada Toma de giro aí, ó Aí, ó Que você é aqui, ó Tome de giro aí Olha o zerinho Olha o zerinho do bagulho Olha o zerinho do bagulho, hein Olha o zerinho Olha a ambulância Toma aí, ó Comemoração, hein Que você é aqui, gordinho Tá tirando Tom, galera É isso aí Gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos Vencemos mais uma vez, né, mano CGzão tá como? Chave forte pra caramba, hein, mano Tamo junto Não esqueça de assistir os Vida Real Que essa titãzinha aqui que você está vendo Vai aparecer no Vida Real, beleza? Então vai lá assistir pra você ver a história dela Demorou? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincenor Eu sou vincenor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei